Aravá o Gunhara, Aravá o Gunhara, Prima Ponte Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem dar o anda pra salvar filhos de Umbanda Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem dar o anda pra salvar filhos de Umbanda Ogum, Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Ogum, Ogum Iara 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 Salve o canto de batalha, salve a sereia do mar Ogum, Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem dar o anda pra salvar filho de Umbanda Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem dar o anda pra salvar filho de Umbanda Ogum, Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Salve o canto de batalha, salve a sereia do mar Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Ogum, Ogum Iara Salve o canto de batalha, salve a sereia do mar Ogum, Ogum Iara Ogum Iara Que a paz de Deus seja destigida Assim seja meu pai da sua fé Ogum, Ogum Iara Ogum Iara São jovens, 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 jovens Ogum Iara Ogum Iara Ogum Iara